Oi galera do YouTube, beleza? Rodrigo tudo falando? É o seguinte, ó, está ali as calhas aí já, em todas as casas, pode olhar, ó, todas passadas, PU, ó, no redor, aí eu tô vindo com a tubulação agora, aqui tá a saída da água, que a queda vem de lá, ó, de lá pra cá, ó, né, aqui eu usei duas 90 e um T e uma 90 lá na ponta, ela que vai virar pra cá, pra descer, né, aí eu vim, aqui eu joguei duas junções Y de 100, uma fecha esse ponto aqui, a outra vem, fecha esse outro ponto aqui, ó, que sobe, pegar aqui assim, ali, ó, aí ali eu usei uma 90 no pé, aqui eu joguei uma 45 voltando pra cá, na ponta dessa junção aqui eu joguei uma 45, pra fechar, pelas outras calhas aqui tá fechadinha também, ó, já, entendeu? É, aí vem aqui, ó, aqui eu joguei um T também, fecha essa outra calha pequenininha aqui, aí segue, ali eu joguei uma junção Y de 100 pra 100 pra fechar uma outra calha que tem aqui dentro, aqui, ó, essa calha aí, ó, tá vendo? Aí eu vim, opa, segui e vim e fechei aqui, ó, tô jogando 90 também, descendo, pra fazer fechamento aí, agora eu vou começar essa outra casa aí, ó, tem essa aqui e aquela outra da frente lá, entendeu? E aí, como a gente utiliza luva aqui, eu faço bolsa, aqui ó, faço as bolsas mesmo, pra fazer o fechamento nela, aí eu, a gente foi ali, eu e o padrão, pedrão, pedrão da arpenje, comprei essa, só pra dar o térmico aí, muito bom da gama, né, a mesma linha de secador, aquelas coisas lá de mulher e tal, é boa também, pra fazer as bolsas, né? Como? Vem as bolsas assim, ó, já de fábrica, com anel, né, pega o anel de 100, então a gente não utiliza, né? Eu corto ela aqui, tiro o anel, e utilizo só esses pedaços daqui pra cá, pra fazer, pra passar cola, entendeu? As outras aqui dessa outra casa também, bem fechadinha, ó, tudo bem vedadazinha com PU, ó, tudo bem filézinha. Aqui é uma emenda, uma emenda, ela tá mais ou menos uns 30 centímetros daqui pra cá, a gente, eu utilizei parafuso alto brocante aqui, ó, pra fazer esse fechamento, né? Ficou bem bacana, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou dar continuidade aqui, agora vou passar pra sua segunda casa, depois eu vou passar pela terceira lá, e é isso aí, galera, tem as barras de cana de 100 aqui, quem gostou aí, ó, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, comenta, compartilha, galera, ajuda nós aí, dá uma força aí, né, compartilha aí pros seus amigos encanadores também, lembrando que eu não sou calheiro, viu? eu sou encanador, mas a gente já, o nome aí já diz, já diz, né, Rodrigo tudo, então nós manda tudo aí, que vier, tudo e mais um pouco, né, que vier aí nós, a rocha tudo, beleza? Então comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa teu comentário de crítica, qualquer coisa que você quiser, tá ok? Então Deus abençoe aí, e até o próximo vídeo, tchau!